Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E, gente, tô gravando essa introdução hoje, antes de começar o vídeo, né? Então, não sei como que vai ser o nosso dia aí. Geralmente, eu gravo a introdução depois, né? Que a gente grava o dia. E hoje não tem produção pra fazer, né? Só tinha um brownie ali pra bater. Meu irmão já bateu, já tá assado. Então, tá um dia bem sossegado. E hoje também é quarta-feira, né? Que costuma ser um dia, assim, que não tem tantos pedidos. Mas vamos ver como que vai ser, né? Vou mostrar tudo pra vocês. E bora pro nosso vídeo! E aqui tá o brownie, gente, que eu falei pra vocês, ó. Saiu do forno, tá esfriando aqui. Aí depois é só cortar os pedacinhos dele, né? E duas horas a gente abre o delivery e esperar os pedidinhos. E temos aqui os primeiros pedidinhos, gente, ó. Um bolinho de ninho com Nutella e também um ninho com Nutella de colher. E o Supremo de Ferreiro, mais um tentação de morango. E tá prontinho aqui, olha que lindeza. Nossa tentação já tá vendendo bem, gente. E aqui meu irmão montou tudo, né? Já embalou tudo certinho. Bora pra nossa entrega. Voltei da entrega, gente. Já tinha mais dois pedidos, ó. Foi um cone de ninho com Nutella, né? E também um bolinho choconinho. E, gente, meu irmão tá mostrando aí os pedidinhos prontos. Esse pedido do choconinho é daquela moça, né? Do vídeo anterior que eu falei pra vocês que tinha enviado o pedido errado pra ela. E aí, gente, quando eu vi que era ela que tinha pedido, né? Já falei pro meu irmão ali preparar os dois bolinhos e enviar junto, né? Pra gente poder tá corrigindo aí esse erro que a gente cometeu. Gente, cheguei aqui da entrega, né? E deu tudo certo, né? Cheguei lá e falei boa tarde. Aí perguntei pra ela, né? Se o último pedido tinha ido errado. E aí ela confirmou, né? Falou que o bolo foi sem a Nutella, né? E daí eu falei pra ela, olha, a gente colocou aqui, né? Os dois bolinhos agora de ninho com Nutella. Porque a gente só viu que tinha errado depois que entregou e daí não tinha o seu contato, né? E aí ela ficou super feliz, gente. Super agradeceu. E eu também, gente, tô mega feliz, né? Porque consegui resolver aí esse problema, né? Não era bem um problema, né, gente? Porque ela não nos avaliou mal, não entrou em contato reclamando nem nada. Aliás, ela é uma cliente super querida, super de boas, né? Que ela falou, ai, tava sem a Nutella, mas tava delicioso do mesmo jeito. A gente comeu e amou. E assim, gente, eu sei que é normal, né, a gente errar uma hora ou outra, a gente comece algum erro aí. Porém, eu não sei lidar muito bem com erros, gente. Eu sempre fico muito nervosa quando isso acontece. E eu sempre quero resolver, né? Sempre tento resolver e da melhor maneira possível. Porém, dessa vez, né, como a gente não tinha o contato dela, não tinha como, né? Eu realmente só podia esperar ela fazer outro pedido, né? Pra daí eu poder mandar os dois bolinhos certos pra ela. E se por acaso, né, ela ficar chateada com o erro e não fizesse pedido novamente, eu não teria chance de estar consertando esse erro, né? Mas deu tudo certo, né? E tô muito feliz. E ela também ficou super feliz e satisfeita. Com certeza vai ser um cliente aí que a gente vai ter por muito tempo. E aí, gente, a hora que eu vi, né, que ela tinha pedido, eu tava fazendo a última entrega daqueles três primeiros pedidinhos que saíram. E daí eu já mandei áudio pro meu irmão, falei, dia, essa moça que pediu aí é aquela que a gente errou o pedido, né? Já monta dois bolinhos com Nutella aí que eu vou mandar pra ela. Então é isso, gente. Deu tudo certo no final. Gente, olha a cor do céu aqui como que tá. Acho que vai cair uma tempestade aqui, ó. Tá ventando bastante. E agora janeiro é época de chuva mesmo, né? Vamos ver se vai chover mesmo ou se só tá ameaçando. Gente, agora são cinco e seis da tarde. Olha, temos mais dois pedidinhos aqui. Esse é um pedido, ó, fogadinho de brownie com cobertura de ninho. Esse aqui saiu pelo iFood. E esse aqui saiu pelo nosso sistema, ó, que foi um cone de ninho com Nutella. E um bolinho de ninho com Nutella também. E tá prontinho aqui, gente. Bora pra nossa entrega. E agora, gente, já são quinze pras oito da noite. Ó, tá saindo aqui um Supremo de Ferreiro. Esse cliente aqui, ele é novo e tá pegando sempre com a gente. Então ele gostou dos nossos doces. Bom, gente, tô tranquilinha aqui descansando um pouquinho, né? Hoje tá bem sossegado. Não tinha produção pra fazer, né? Os pedidinhos estão saindo ali, mas não naquela correria. E agora faz um tempinho que não toca mais pedido. E aí, gente, quero compartilhar com vocês, né? Algo que aconteceu aí um tempinho atrás. E no dia que aconteceu, tava uma loucura, né? Tava bem movimentado o delivery. Mas eu gravei pra vocês, né? Pra trazer aqui pro canal. Uma hora que tivesse a oportunidade. Porque, gente, a gente que trabalha com o público, né? Cada coisa que acontece, a gente até desacredita. Então eu vou tá mostrando pra vocês o que aconteceu. E quero saber depois a opinião de vocês sobre esse assunto. E a mensagem, gente, dizia o seguinte, né? A pessoa falou que tinha feito um pedido. E ainda não tinha chegado, né? Que tava atrasado o pedido, né? Aí eu falei, boa tarde, né? Tudo bem? Falei, por onde você pediu, né? É, porque no momento não temos nenhum pedido em atraso. Daí a pessoa falou, eu pedi pelo iFood, né? Um doce de ninho com brownie e Nutella. E ainda não chegou. Aí ele falou assim, faz muito tempo isso. Estou esperando até agora. E o dinheiro saiu da minha conta. E aí eu achei estranho, né, gente? E pedi pra ele o número do pedido, né? Aí ele falou que não tinha nem o número. E eu fui e passei as instruções pra ele. De como localizar o número do pedido, né? Porque todo pedido do iFood tem um número, né? Aí eu mandei as instruções pra ele tudo certinho. E aí ele falou, né? Que não sabia como via isso. E já falando do pagamento novamente. Ele já falou ali em cima de novo, né? Que eu não falei pra vocês. Mas dá pra vocês lerem aí, né? Ele falou, tem o histórico no Pix e no iFood. Vou mandar foto. E aí ele mandou uma foto, né, gente? Do suposto pagamento aí. No valor de R$4,95. Feito pelo Pix, né? E só que assim, gente. A gente não tem nenhum produto no cardápio, né? Desse valor, né? Nem que a gente venda esse valor. E nem nenhuma promoção do iFood que esteja por esse valor. Aí eu já achei um pouco estranho, né? E também aqui, como vocês podem ver, marca Clube iFood, né? E Clube iFood, até onde eu sei, porque eu sou usuária do Clube iFood, é o valor que a gente paga por mês, né? De R$4,95 pro iFood. Pra gente ter desconto lá, ter alguns cupons pra você utilizar nos restaurantes, né? E aí, enfim, né, gente? Eu pedi pra ele novamente, pra ele ir até os pedidos, né? Porque quem usa o iFood sabe que fica todo o histórico lá certinho de todos os pedidos que a gente faz, né? E eu achei que o iFood podia ter dado algum erro, né? Algum bug, porque volta e meia acontece, né, gente? Aqui já aconteceu, por exemplo, do pedido não tocar pra gente. E depois aparecendo a aba cancelados, assim, né? Então, foi algum erro lá. Então, eu insisti pra ele até os pedidos, né? Aí ele foi, me mandou um print. E daí, não tinha nenhum pedido lá, né, gente? Nem com número, nem nada. Tava em branco, na verdade, o histórico de pedidos dele. E aí, enfim, né, gente? Eu achei tudo muito estranho, né? Eu falei pra ele que não tinha nenhum pedido. Aí ele falou, ah, mas já saiu o dinheiro da minha conta, né? E daí foi que eu mandei um áudio pra ele, né? Falando que ele ia ter que resolver com o iFood. Mostrei também pra ele os pedidos que tinha saído, né? Naquele dia, que tava tudo certinho, tudo entregue, né? Tudo confirmado. Então, moço, deixa eu te mandar um áudio que é mais fácil. Olha, aqui pra gente hoje saiu seis pedidos pelo iFood. Estão todos aqui confirmados e não tem nenhum pedido em atraso. Eu acredito que foi algum problema do próprio iFood. Então, o que você vai fazer? Nessa parte aí que você me mandou, a telinha que tá pago, clica em preciso de ajuda. Aí vai aparecer as instruções pra você. Bom, vou até te mostrar aqui a tela do meu notebook. Tá vendo aqui em cima a data de hoje? Os pedidos de hoje aqui, os seis pedidos, todos aqui confirmados. Todos foram entregues. Dá uma olhadinha na nossa conta, se saiu mesmo da conta, porque às vezes quando dá algum erro no pedido, o próprio iFood ele estorna automaticamente. E aí, isso você vai ter que resolver com o próprio iFood, porque o seu pedido nem chegou aqui pra gente, entendeu? Se tivesse chegado aqui, até que o pedido te dá uma ajuda, né? Mas não é um caso. E esse dinheiro também, ele não vai pra nossa conta, ele vai pra conta do iFood e o iFood repassa pra gente mensalmente. E aí, gente, ele falou que não sabia como pedir ajuda, né? Então, eu fui lá, orientei ele, né? Como que ele devia pedir ajuda. E daí, ele rapidamente, né, ignorou e falou que não tinha estornado o valor, que ia mostrar o histórico do Nubank pra mim, mas o Nubank não deixava tirar o print, né? O Nubank não deixa tirar o print mesmo. Mas, como eu te falei, esse foi um problema com o aplicativo do iFood, não é um problema com a nossa loja. Então, eu realmente não consigo fazer nada. Se fosse um problema com a nossa loja, tivesse recebido o pedido aqui, com certeza estaria, né, esposa pra te ajudar a resolver. Mas não é o caso, porque esse pedido nem chegou pra gente, entendeu? Então, é um problema com o iFood mesmo, porque é um aplicativo, né? Aplicativo de banco dá problema. Não é qualquer aplicativo dá algum problema, algum bug de vez em quando. Então, entra em contato com eles e, com certeza, eles vão fazer estorno, porque sempre que dá algum probleminha, a gente consegue resolver com o iFood. Eles são muito solícitos. A gente trabalha com o iFood já vai dar quase dois anos, acredito, e volta e meia tem diversos tipos de probleminhas que aparecem, né? Isso é normal, uma operação. Mas eles sempre resolvem, tá? Então, entra em contato com eles, que com certeza eles vão estar resolvendo pra você. E aí, nisso, gente, estava na correria aqui na produção. Foi um dia de bastante movimento. A gente estava fazendo produção, atendendo os pedidos, montando os pedidos, levando pra entrega. E daí, né, eu falei pra ele que realmente não tinha como eu fazer nada, porque realmente não tinha, né, gente? O pedido não tinha chegado pra mim. E se foi algum problema que deu, ele teria que resolver com o iFood, né? Não tinha nada que eu pudesse fazer. E aí, eu falei isso pra ele, né? Achei que estava tudo resolvido. Quando, de repente, me chega esse áudio aí que eu vou mostrar pra vocês. Moça, mas o problema é que eu mandei o Pix, entendeu? Olha, a gente os ocupou. E ficou barato, então por isso que a gente comprou. Daí a gente fez tudo, colocou o endereço. E colocou as coisas. Quando foi na hora de pagar, falou-se que ia Pix, dinheiro ou cartão. E a gente escolheu o Pix e já falou pra pagar. Quando a gente pagou, o dinheiro já foi pra conta de vocês, que apareceu na conta de vocês. E apareceu no código também, entendeu? Então, a gente mandou o dinheiro, sim, pra vocês. E a gente tá disponível até agora. A gente comprou esse pedido duas horas da tarde, duas e quinze. E até agora não chegou, entendeu? E aí, aqui, gente, é que eu me estressei. Primeiramente, né, pelo tom que ela já vem falando. Segundamente, né, pela falta ali de educação, né, nas palavras. E terceiramente, pelo que ela falou, gente. Que ela fez o Pix, que caiu direto na nossa conta. Que apareceu o nome da nossa conta, né? Sendo que não é assim que funciona, né? A gente sabe que todo pagamento que é feito pro iFood, vai pro iFood pra depois ele repassar pra gente, né? E aí também eu já alterei um pouco o tom da minha voz ali. Porque realmente eu fiquei estressada. E vocês vão ver aí nos próximos áudios. Moça, olha, eu estou tentando te ajudar da melhor maneira. Passei todas as informações. Como eu te falei, o pedido não chegou pra gente. Eu te mostrei a tela do meu notebook com a data de hoje. Com os pedidos que a gente recebeu hoje, todos confirmados. Não tem nenhum pedido em atraso aqui, tá bom? Mas então, moça, eu não sei muito mexer com o iFood, entendeu? Se eles não devolveram o dinheiro, porque a gente depositou o dinheiro sim na conta de vocês, entendeu? Porque falou esperar o pedido agora e a gente esperou não aparecer, entendeu? E também aí, quando vocês clicar em pedido, não consta nenhum pedido na conta de vocês. O que já é um sinal que deu errado esse pedido. Porque era pra constar o pedido, com todos os detalhes, o código. Ou você tem que dar o pedido que a gente fez, ou você tem que devolver o dinheiro, entendeu? Porque a gente depositou o dinheiro na conta de vocês e apareceu lá o nome de vocês. E quando você paga no PIX ou online, de qualquer forma, o dinheiro não vai pra conta da nossa loja. Ele vai pra conta do iFood, que depois de um mês vai fazer o repasse pra gente. A gente só recebe dinheiro na hora, se a gente receber pela nossa maquininha ou em dinheiro. E realmente eu não consigo te ajudar, porque o pedido nem chegou pra mim, entendeu? Como que eu posso te ajudar em um pedido que não chegou pra mim? Então você precisa entrar em contato com o iFood através dessa parte de preciso de ajuda e explicar pra eles. Eles tentam um chat, né? Eles têm chat também, explicar pra eles o que aconteceu pra eles fazer o story pra vocês. Mas se deu erro no iFood, por que eles aceitaram o dinheiro? Entendeu? Era pra falar que deu erro, entendeu? Então, moço, eu vou te explicar novamente. Como eu já falei, foi um erro do iFood. O iFood é um aplicativo, qualquer aplicativo tá sujeito a cometer alguns erros. Se você mexe com o aplicativo de banco, você sabe que volta em vez você vai pagar um boleto e dá um erro, entendeu? Então o problema de vocês foi diretamente com o iFood, não foi com a nossa loja. Seu pedido não chegou pra gente, como eu já falei, não consta no histórico de pedido da conta de vocês, então deu erro. O erro vocês têm que resolver com o iFood. A nossa loja não consegue resolver um erro que não foi culpa da nossa loja. E não tem como a nossa loja enviar o pedido, muito menos devolver o dinheiro, porque não chegou pra gente, gente. Não foi pago por isso, como eu já te falei. O iFood que recebe os pagamentos de todos os clientes, ele repassa pra gente após o pedido ser confirmado. E após um mês, não é assim, não é você pagou, caiu na conta da loja, tá bom? Então eu já expliquei tudo certinho pra vocês. Entrem em contato com o iFood, nessa parte preciso de ajuda, que eu tenho certeza que ele vai estornar, vai resolver pra vocês, porque como eu falei, volta e meia acontece um problema ou outro e o iFood sempre resolve. Então, gente, é como vocês viram aí, né, ela perguntou novamente, né, como que faz pra mandar mensagem pro iFood. E eu já tinha explicado tudo certinho pra eles, passo a passo. É que eu não coloquei o áudio da parte que eu tô explicando pro vídeo não ficar muito, muito grande, né. Mas eu já tinha explicado certinho, ela perguntou novamente a mesma coisa e eu não respondi mais, gente. E aí também eles não mandaram mais nada, não mandaram mais mensagem. E aí, gente, como vocês podem ver nos últimos áudios ali, eu alterei um pouco minha voz, né, porque, gente, eu fiquei muito estressada, porque eu tava ali na maior boa vontade, na maior educação, né, tentando auxiliar eles, mesmo pedido não tendo chegado aqui pra mim. Porque, gente, eu super entendo que tem gente que não sabe utilizar o iFood, né, que não sabe mexer muito nessas coisas ainda, que é algo novo pra eles. E eu entendo também, né, que erros podem ocorrer, né, qualquer aplicativo, né, qualquer coisa, gente, pode dar um erro ou outro. Então, mesmo na correria ali, eu tava tentando super ajudar eles, né, Quem me acompanha aqui os vlogs sabe, né, que sempre dá algum erro. Eu sempre faço de tudo pra resolver da melhor maneira possível. Vocês viram nesse vlog mesmo, né, no vlog anterior, que a gente errou um pedido. Aí agora nesse vlog a gente já consertou, mandei dois bolinhos lá de grátis pra moça, né. Então, eu sou assim, gente, eu posso ficar no prejuízo, mas se eu errei, eu vou dar um jeito de corrigir e deixar o cliente satisfeito. E quem é meu cliente também sabe, né, faz muitos, muitos anos que eu trabalho com doces, né. Com delivery faz só dois anos, mas com doces faz muitos anos. Meus clientes sabem que sempre que aconteceu alguma coisa ou outra, eu sempre tentei resolver da melhor maneira. Eu tentando ajudar ali, né, gente, aí chega essa moça, que eu nem sei quem é, porque inicialmente era um moço que tava falando comigo. E chega falando daquela maneira ali, né. E assim, gente, nem tinha mais o que eu falar, né. Eu já tinha explicado a situação ali, tinha explicado que eu não podia fazer nada. E eles continuaram insistindo, né. Então, é complicado, né, gente. Olha, eu trabalho no comércio, né, trabalho com pessoas desde os meus 16 anos, já faz aí 12 anos. E só quem já trabalhou direto com o público, né, sabe como que é. Mas, porém, gente, eu trabalhando pros outros ou pra mim mesma, né, tanto na minha loja de roupas, quanto agora com os doces, eu sempre tento resolver as coisas da melhor maneira possível. A gente já teve aqui, ao longo desses dois anos, né, algumas histórias aí pra contar. E eu já tive prejuízos, inclusive, né, por clientes que falaram que fez o pedido, né. E eu, na minha ingenuidade ali, começando, né, enviei o pedido pro cliente, achando que era algum erro do iFood. E depois, né, eu fui perceber que não, né, que aquele cliente, ele tava dando um golpe. Inclusive, até uma história que eu posso vir contar pra vocês depois, né, essa história aí. Mas, gente, desde esse dia, se o pedido não chegou aqui pra mim, na minha loja, eu não envio nada. Não tem como, né, gente. Se o pedido não chegou aqui, se eu não vou receber por esse pedido, como que eu vou estar enviando o pedido ou o dinheiro de volta pra pessoa, né? Isso não existe. Então, realmente, né, não sei o que aconteceu ali. Se realmente foi um erro ali, porque tava tudo muito estranho, né? Ou se eram pessoas má-intencionadas. Mas, de qualquer forma, gente, não chegou o pedido pra mim, eu não envio, né? Isso não tem lógica, não tem como. E aí, gente, confesso que essas coisas, né, que acontecem, acabam desanimando a gente. Mas, infelizmente, faz parte, né, acho que de todo negócio, em qualquer nicho, em qualquer setor. Mas, na minha opinião sincera, o nicho de alimentação, ele tem uma brecha muito maior, né, pra pessoas má-intencionadas aí. Visando aí tirar a vantagem do próximo, né? Mas, enfim, gente, né, queria compartilhar aqui com vocês. Perguntar também o que vocês acham, né, sobre essa situação. Se já aconteceu alguma coisa aí parecida com vocês. Então, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou ler tudo e vou responder vocês. Gente, agora já são nove da noite, ó, saiu um pedidinho aqui. E meu irmão tá montando aqui, ó, ele já montou o nosso copo bombom de uva. E tá montando aqui, ó, o bolinho Kit Kat. E agora tá prontinho aqui os dois, gente, ó, copo bombom de uva, bolinho Kit Kat. Aí, gente, ó, pros copos, eu tô usando sempre esse suportinho, ó, pra não correr nenhum risco, né, do copo tombar aí no percurso. E pedido prontinho, ó, bora pra entrega. E saindo mais pedidinho, gente, ó, foi dois cones de ninho com Nutella e dois bolinhos de ninho com Nutella. E já tá prontinho aqui. E bora lá pra nossa entrega, que já tá no finzinho da noite. E saiu logo em seguida, gente, um bolinho choconinho. E tá aqui prontinho também. Esse aqui era bem pertinho de casa, ali na rua de cima, né, então já levei lá rapidinho. E o último pedido do dia, gente, como de costume, né, um Supremo de Ferreiro Rocher, daquele cliente que vocês já sabem, que pede aí quase todos os dias esse copo de ferreiro. Bom, gente, como vocês viram aí, hoje foi um dia bem cegado, tivemos no total aí 11 pedidos, né, então foi bem tranquilo, não tinha produção pra fazer também. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se gostou, deixa aqui seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações. E um beijão pra vocês, até o nosso próximo vídeo. Tchau!